Pink sugar? Hum... Será? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tem poucos dias que eu fiz aí o pink de diamante Tem pontos aqui do meu rosto que ainda tá no processo de descamação Igual aqui assim, ó Tem casquinha que ainda vai sair, por isso que tá até um pouquinho escuro, ó Porque tá descamando aí Quem ama o pink sugar? Você não vai querer sair de casa sem estar com esse cheiro Mesmo que seja por aí na esquina de na rua Você vai querer estar com aquele cheirinho Mas esse perfume não é um perfume muito barato Assim, você vai na padaria, você vai ali em um sacolão Você não vai querer, entendeu? Ficar gastando tais perfumes Aí não tem porquê Você tá com um perfume de cento e poucos reais ali no teu corpo Por uma situação, por uma ocasião Que vai durar às vezes menos de cinco minutos Onde entra aí os perfumes similares, né? Aquele cheiro E foi aonde aí algumas pessoas me falaram Que esse perfume aqui da Barbie, tá? Um body splash Que ele tinha o mesmo cheiro, né? Do pink sugar E vai lá, entendeu? Adquirir Testar, né? Pra poder ver se realmente é isso tudo Que me falaram E aí, pessoal Vou ser breve Eu não vou me estender, né? Apesar que eu falo a beça Logo quando você borifa ali Ele vai te lembrar, sim, o cheiro Porque ele é um perfume doce Só que a primeira saída dele Logo quando você borifa assim, ó Você sente um cheiro bem forte de álcool Mas passa rápido Em questão de segundos E aí vem aquele cheiro, sabe? Foca doce, caramelizada Algodão doce, entendeu? Aquele cheirinho delicioso Você sabe que é um perfume doce, gourmand Mas o que que acontece? Ele não é um perfume marcante Ele dura cerca de meia hora, entendeu? Na pele É mais ou menos isso, entendeu? Também aqui É um body splash, né? Não tem como, entendeu? É... Esperar muito dele Eu acho muito mais vantagem Você comprar aí um contrativo Tipo como esse da Paris Elysée Ou até mesmo outro E comprar esse daqui Porque não tem projeção Praticamente nenhuma Também nenhuma fixação E ainda bem aí que vocês já sabem Que eu tenho a minha princesa, né? Eu deixo pra minha princesa Alice utilizar Mas pra você aí Que também, né? É igual eu Porque eu não quero saber Seja perfume de criança, infantil Eu quero saber se é cheiroso Tem aquele cheirinho doce e tal Eu vou querer adquirir, né? E se você também É que nem eu Que você não esquenta pra essas coisas Foi aí comprar, né? O perfume Poxa, nossa É similar ali ao Pink Sugar Ui! E tal Pessoal Não se enganem Eu acho que nem vale a pena E pessoal Hoje eu deveria vir mostrar aí Como está a minha pele e tal Só que tá muito recente Então eu tenho gravado aí Esses dias após Estar utilizando alguns produtos Que se faz aí necessário Primordial Essencial aí Para obter-se boas melhoras, né? Porque é o que eu sempre falo Não adianta você só fazer peeling Não adianta você fazer só micro agulhamento Ou qualquer que seja o procedimento Você tem que aí utilizar bons ativos após Então pessoal É muito importante, né? Essa parte do pós Porque a tua pele foi preparada, né? Ela está ali fininha Ela está ali na espera, entendeu? E você não fez nada Você não passou ali o que tinha que passar Ao invés de você aproveitar Que esse é o momento de você utilizar produtos Ou ativos Para tratá-la Você não Você foi lá e só colocou protetor solar Mas enfim, pessoal Eu vim aí falar pra vocês Que eu estou preparando esse material Porque como eu fiz agora recentemente É o após Tem que ter o após mesmo Vocês me entendem? Tem que ter dias após Não adianta eu fazer o peeling aí Que num dia e no outro dia Agraver isso aqui após É um dia após, tá ótimo Não, não vou enganar ninguém, né? Tem que ter realmente dias após Então até sábado Realmente eu vou ter dias após, tá? Então aguardem aí Que no sábado estará no ar O vídeo do após Se descabou Se não descabou O que eu utilizei após, né? Tá bom? No sábado estará no ar Não é isso, pessoal Vou ficando por aqui Se inscreva, compartilhe Deixe seu like, por favor Fiquem com Deus Tchauzinho 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 Tchauzinho